Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa do Caderno de Bolso e eu estou de volta novamente. Eu sei, vocês estão ouvindo isso nos últimos vídeos todos, né? Mas eu acho que realmente agora eu vou conseguir voltar com um pouco mais de frequência porque, enfim, estou quase em férias e vou tentar produzir alguns vídeos durante as férias, inclusive ano que vem eu estou com um projeto porque eu quero fazer um bullet journal e eu quero explorar mais isso tanto lá no meu Instagram quanto aqui no canal, então vou tentar fazer vídeos com um pouco mais de frequência para mostrar os meus layouts e weekly spreads e coisas desse tipo, enfim, vou explicar mais para frente para quem não sabe do que eu estou falando mas, enfim, já dando esse aviso que provavelmente o canal vai mudar um pouquinho de rumo mas eu ainda vou fazer alguns vídeos normais, tipo assim, melhores filmes de 2018, seriados legais, sabe? Esse tipo de vídeo vai continuar tendo e DIYs também, sempre que eu conseguir fazer algum que seja interessante Mas, enfim, vamos para o vídeo de hoje e como vocês podem ver, eu estou com a minha arvorezinha de Natal aqui e com a minha toquinha o que quer dizer que o vídeo de hoje é natalino, obviamente e eu achei legal fazer uma lista de filmes natalinos para vocês se inspirarem aí, entrarem no clima de Natal e eu separei só filmes que tem na Netflix e não são filmes, assim, muito conhecidos, eu acho, sabe? Porque se vocês forem procurar filmes de Natal na Netflix, vocês vão ver que tem aqueles tradicionais, tipo Grinch e etc Mas eu quis selecionar alguns mais recentes, de 2017 e 2018 E, enfim, filmes mais, assim, underground, sabe? Aqueles filmes que são feitos só para TV, não passam no cinema, esse tipo de coisa E, bom, é isso aí, se eu não me engano são seis filmes, então vamos logo para a lista Ah, e antes de começar a falar dos filmes, eu só quero dar um aviso para vocês ficarem até o finzinho porque o melhor filme de todos é o último que eu vou recomendar, então não vão embora daí Bom, o primeiro filme que eu achei que seria legal recomendar, eu não assisti ele, mas eu pretendo assistir ainda que se chama Christmas Inheritance em inglês, ou então Cartão de Natal em português e ele é um filme de 2017 e a atriz principal é a Elisa, Elisa, provavelmente, Taylor Bom, eu vou ler rapidinho aqui a sinopse porque como não é um filme que eu assisti, eu não sei de cor sobre o que ele trata Então é o seguinte, antes que a ambiciosa Ellen possa herdar o negócio de presentes de seu pai ela deve entregar um cartão de Natal especial para o ex-parceiro de seu pai em Snow Falls a cidade natal que ela nunca conheceu de verdade Quando uma tempestade de neve a obriga a parar numa pousada da cidade ela acaba encontrando um amor e descobre o verdadeiro significado do Natal Então, eu acho que isso é um daqueles clichês, assim, tradicional provavelmente não é aquele tipo de filme que tem grandes reviravoltas mas é um filme bem recente e, enfim, achei que seria legal recomendar porque se vocês são como eu, vocês já assistiram praticamente todos os filmes de Natal que existem e é um saco porque ou você fica repetindo todo ano os mesmos filmes ou você vai para esses filmes mais normalzões, assim, mas que são diferentes Então, essa é a primeira dica e, enfim, se vocês já assistiram e tal, comentem aqui embaixo para eu saber se é bom A segunda dica, na verdade, é um dois em um porque eu descobri que existe uma continuação desse filme, então eu vou falar dos dois, tá? Então, o filme se chama A Christmas Prince e em português é O Príncipe do Natal é de 2017, o primeiro filme e os atores principais são a Rose MacIver e o Ben Lamb Eu também não assisti nenhum desses dois filmes, mas eu fiquei bem curiosa, até porque tem uma continuação então deve ser um filme bem legal A sinopse, então, é Quando uma repórter chamada Amber se disfarça de tutora para fazer uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy ela acaba se envolvendo em uma intriga real e vive uma grande paixão Porém, depois de encontrar o amor de sua vida, será que Amber vai ser capaz de manter sua mentira em nome de uma matéria? Então, essa é a sinopse do primeiro filme e aí eu descobri que agora em 2018 foi lançado o 2 que se chama O Príncipe do Natal, O Casamento Real Esse título já dá um pouco de spoilers, provavelmente, do que acontece no primeiro filme mas achei legal e os dois já estão na Netflix então dá para fazer um combo aí e assistir os dois juntos O quarto filme se chama The Holiday Calendar e em português é O Feitiço de Natal e esse filme eu assisti e eu posso dizer que ele é clichê, assim mas ele é muito fofinho e ele tem umas coisas meio mágicas, assim ele não é uma história tão normal, assim Ele é de 2018 e a atriz principal é a Cat Graham e também tem presença do Kevin Hunchard que é um ator relativamente conhecido E, bom, eu vou falar rapidinho, então, como é a sinopse desse filme Tem uma moça que se chama Abby e ela é fotógrafa, só que ela não está muito feliz com o que ela está fazendo tipo, ela gostaria de fazer outros tipos de fotografia e não o que ela faz E aí, de Natal, ela ganha do avô dela um calendário do advento que é aqueles calendários que tem a contagem regressiva para o Natal e é um calendário mágico Ele pertenceu à avó dela e ele meio que está relacionado com o destino, assim, da pessoa Então, cada dia ela tira, tipo, um bonequinho de dentro daquele calendário e aquela figura, aquele bonequinho que aparece tem relação com o que vai acontecer naquele dia para ela Então, é bem legal, assim, ele é meio... Assim, sabe? Primeiro ela acha que é uma coisa e depois outra Enfim, tem um pouco de mágica ali envolvida Mas, enfim, é um filme bem fofinho, assim Apesar de que parece meio previsível já o final e tal Mas eu achei ele bem legal É um dos filmes mais legazinhos, assim, de Natal desses, meio... desses filmes feitos para TV que eu já assisti, então eu recomendo Depois, o quinto filme se chama The Princess Switch ou, então, em português, é A Princesa e a Plebeia E a atriz principal do filme é a Vanessa Hutchins E, para quem não conhece Se vocês foram da época de High School Musical e vocês foram fãs Vocês vão lembrar dela porque ela era a Gabriela que é a personagem principal de High School Musical Então, eu fiquei bem, assim, chocada até quando eu vi que ela estava fazendo um filme de Natal, sabe? E aí eu fiquei curiosa para assistir Eu ainda não vi, mas eu acho que deve ser bem legal esse filme E ele é de 2018, bem recente, então E ele vai contar a história de uma confeiteira e uma duquesa que são, tipo, iguais, né? As duas são interpretadas pela Vanessa E elas meio que se conhecem num evento lá e elas decidem trocar de lugar É aquela clássica história do Ah, eu não sabia que eu tinha alguém igual a mim e eu quero viver a vida do outro e aí elas se trocam e tal Acho que não deve ser nada, eu tomei muito, assim, de novo Mas achei legal, assim, sabe? O trailer é bem legalzinho Eu assisti o trailer e eu fiquei bastante curiosa para assistir esse filme apesar de que provavelmente nós já sabemos qual vai ser o final, não é mesmo? E por último, o sexto filme que eu vou recomendar que é o que eu acho que é o mais legal de todos se chama The Christmas Chronicles ou em português é Crônicas de Natal e ele é um filme desse ano também e ele tem como atores o ator principal que faz o Papai Noel é o Kurt Russell que é um ator bem conhecido e além disso também as duas crianças adolescentes, sei lá são o de The Lewis e a Darby Kemp e esse filme, ele é dos mesmos criadores de Harry Potter e de Esqueceram de Mim, se eu não me engano então isso eu já achei algo muito, assim, sabe? me deixou bem interessada mesmo porque eu pensei, não vai sair coisa ruim disso aí e realmente, assim, é um dos melhores filmes de Natal dos últimos tempos, assim, que eu assisti dos mais recentes, sabe? eu achei ele realmente muito legal a história é um pouco triste mas também tem cenas bem engraçadas e basicamente o filme todo é cheio de aventura e ação e tal porque conta a história de dois irmãos um menino que é mais velho e a menina que é um pouco mais nova e certa noite, né, na véspera de Natal eles veem o Papai Noel dentro da casa deles e aí eles decidem seguir e a menina vai filmando e tal ela vive filmando tudo então ela tá levando a câmera dela e ela quer muito entrar no trenó do Papai Noel aí ela vê o trenó lá e ela pula dentro do trenó de curiosidade, enfim porque o Papai Noel tava entregando presentes nas casas então ele não viu e daí o irmão dela pula atrás porque, né, ele não vai deixar a irmãzinha dele sozinha e aí eles estão lá, tipo, achando uou, a gente tá dentro do trenó do Papai Noel quando de repente o Papai Noel volta não vê eles e eles começam a andar né, com as reninhas e tal e aí que começa toda a confusão porque eles acabam assustando o Papai Noel e daí acontece uma baita de uma confusão porque o saco de presentes cai e o trenó cai e aí é uma confusão porque as renas somem o saco de presentes de Natal some a toca do Papai Noel some e daí as crianças então começam a tentar ajudar o Papai Noel a recuperar essas coisas antes que seja tarde demais porque eles têm poucas horas pra terminar de entregar todos os presentes em... acho que nos Estados Unidos no Canadá e no México se eu não me engano é entre esses três países então é muito legal assim sabe, dá pra imaginar que vai ter muita confusão e o pessoal na cidade não acredita que ele é o Papai Noel sabe, aquelas coisas assim e é um filme muito legal assim ele é cheio de mágica e eu realmente assim gostei muito sabe foi aquele tipo de filme que dá um calorzinho no coração e também não é aquele tipo de filme tão óbvio e com pouca história sabe realmente acontece um monte de coisas assim umas coisas que a gente fica meio meu Deus isso tá acontecendo então eu achei bem fofo esse filme e de todos esses que eu mencionei no vídeo se vocês só puderem assistir um deles eu recomendo que assistam esse porque é realmente bem legal assim, bem fofinho e ele também traz uma mensagem bem bonita mas então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado dessa seleçãozinha são seis filmes no total e claro né lembrando que na Netflix mesmo tem outros filmes também ah e se você não tem Netflix provavelmente você consegue encontrar em outros locais também esses filmes né eu mencionei Netflix porque a maioria das pessoas tem eu acho mas se você não tiver também nada impede de você encontrar esse filme em outros locais mas então tá se vocês já assistiram algum deles ou então se vocês ficaram curiosos comentem aqui embaixo pra mim saber e eu espero que vocês tenham um feliz natal que seja muito alegre muito recheado de abraços e sorrisos e tudo mais e que vocês se divirtam e provavelmente eu encontro vocês aqui no canal no ano que vem ou talvez um pouquinho antes do ano novo não sei ainda como é que vai ser a programação mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo até a próxima Música Música Música